Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura divulga selecionados para comercialização no dia de finados. Prefeitura apoia treinamento para produtores rurais. E ainda, Parque do Sabiá recebe primeira-feira Novo Agro de outubro hoje. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura divulgou nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Município, a lista com o resultado final dos selecionados para comercialização durante o dia de finados, em 2 de novembro. Pelo processo concluído no final de setembro, se habilitaram, dentro dos critérios do comércio e prestação de serviços em áreas públicas, 63 inscritos. Conduzida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a liberação de espaço é voltada apenas para o comércio ambulante de produtos como flores, flores naturais e artificiais, velas, água e refrigerantes. Os cemitérios de São Pedro, Campo do Bom Pastor e dos distritos terão o mesmo horário de funcionamento, das sete da manhã às cinco e meia da tarde. Prefeitura apoia treinamento para produtores rurais. Com foco em produções como de queijo, mel e doces, começou na tarde desta segunda-feira mais uma edição do treinamento Boas Práticas Agropecuárias e de Manipulação de Alimentos. Apoiada pela Prefeitura de Uberlândia, a capacitação tem parceria com a EMATER, Instituto Mineiro de Agropecuária e Instituto Federal do Triângulo Mineiro. As aulas serão ministradas até sexta-feira na sede da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Uberlândia. Os participantes são produtores rurais de agroindústrias de diversas cidades da região, cadastradas ou registradas junto ao IMA ou ao Serviço de Inspeção Municipal. O treinamento ainda envolve aula prática ministrada por uma queijaria. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Uberlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. O Parque do Sabiá recebe, nesta terça, a primeira edição do mês de outubro da feira Novo Agro. Tradicional, o espaço é voltado a produtores e artesãos, que fazem parte do programa de desenvolvimento de novos negócios rurais, Novo Agro. E pode ser conferido às terças, das quatro da tarde às sete e meia da noite, aos sábados, desde junho, ocorre das oito da manhã às uma da tarde. Os visitantes encontram no local diversos produtos, entre os quais estão quitandas, frango caipira e caldo de cana. O programa Nota Certa segue com o cronograma mensal de sorteios. Lançada há quatro anos, a ação é desenvolvida pela Prefeitura de Uberlândia para estimular a cidadania fiscal. Quem tomar notas fiscais de serviços eletrônicos emitidas por prestadores de serviço da cidade, entre os dias 1º e 31 de outubro, concorre ao 11º sorteio do ano, que será realizado em novembro. Pelo programa, são 13 sorteios no ano. Para cada um dos 12 meses, são distribuídos 37 prêmios, que variam de R$ 500 a R$ 10 mil. Já o 13º sorteio é o especial de fim de ano, com premiação entre R$ 10 mil e R$ 100 mil. O próximo sorteio de tomadores de nota fiscal eletrônica, referente ao mês de setembro, vai ocorrer na segunda quinzena de outubro. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.